Iniciei esse vlog no Extra e vi que não tinha compensado a introdução, então Oi gente, tudo bom com vocês? É isso, fiquem aí com o vídeo, com as comprinhas do Extra, com tudo Não esquece já de curtir esse vídeo, de compartilhar esse vídeo com os amigos E não esquece de se inscrever aqui no canal, vamos ajudar essa família a crescer É só clicar aqui embaixo, tá bom? É isso, fiquem aí com o vídeo, beijo! Ó, aqui na entrada tem esse conjuntinho de quatro panos de microfibra, sabe? Aí todos esses carrinhos, as coisas são R$ 9,90 R$ 9,99 Olha isso que legal Ó, conjunto de faca pra cozinha Vem cinco facas e uma tesoura A gente falou que não sabe se é boa, né? Às vezes não corta nem manteiga isso aí O conjuntinho é bonitinho Aí aqui tem frigideira, ela é pequenininha Também R$ 9,99 E tem esse negócio que eu não sei se tá barato Chegou lá na 25 de março é R$ 2,00 Mas eu acho que não, acho que isso aqui é caro É um organizador de gaveta E eu não sei o tamanho dele, tem tamanho aqui, amor? Ah, esse aqui, ó, R$ 33,5, 28 por 10 E olha, ele tá de R$ 35,50 por R$ 9,99 E eu vou levar um, nem sei porque que eu preciso disso Eu acho que no meu guarda-roupa novo tem gaveta, né? Daí eu vou levar pra colocar no guarda-roupa Pra colocar meia, calcinha, sei lá Isso aqui é legal pro escritório também Mas eu não tenho gaveta Ah, eu tô tentada levar dois, mas vou levar um só Frigideirinha eu gostei também, mas acho que é muito pequena, né amor? É Mas serve pra muita coisa E as facas ali eu também não sei Ah, faca é quanto no caso, eu não vejo graças Tem mais coisa na promoção, ó Colchão inflável de casal, R$ 50 Olha a bomba que sua mãe tem, ó Ah, ó, tem de solteiro, R$ 30 Ah, eu tinha que levar pra minha mãe Sabe o que ela quer? É, essa bagulhinha é baratinha mesmo Ó, bomba R$ 14,90 Ó, conjunto de copo Esses copinhos R$ 1,99 E aqui é a mesma faca Ai, gente, olha que lindas essas taças de vinho Tá R$ 10,00 Olha que linda essa aqui Nossa Tá muito bonita essa taça Ai, eu vou levar Ai, eu vou levar Vou levar a taça, mas em casa eu tô sem Ai, que linda Vou levar essa aqui, ó Nem sei pra que tipo de vinho que é essa Mas eu vou levar essa Ó, foi uma das mais vendidas, eu acho Ah, não, tem mais ela aqui embaixo Nossa, eu vou levar Tem faqueira Olha, amor, olha que linda Por R$ 10,00 A gente precisa, né De duas a gente não tem É, na verdade eu queria fazer um conjunto Mas eu não tenho dinheiro pra levar só duas Gente, olha que linda essa Essa frigideira Nossa, é enorme Linda, linda Ó, tá R$ 29,90 Mas acho muito grande É, pra fazer frutos do mar, né Pra quem faz esse tipo de coisa Pra gente eu acho muito grande Ó, tem faqueiro mais simplesinho assim, ó R$ 9,99 Tem garrafa térmica R$ 14,90 Lâmpada R$ 7,99 E tem esse conjuntinho muito bonitinho, ó Da Duralex R$ 60,00, ó Vem 16 peças Ó, tem esse aqui mais simplesinho, ó R$ 14,90 Vem quatro copos e quatro pratos Né, pra quem tá começando Precisa de um conjuntinho rápido, ó R$ 15,00 Aqui tem frigideira um pouco maior Eu acho que é um pouco maior Deixa eu ver Ah não, na verdade não é um pouco maior É aqui Ó, é R$ 15,90 E vem duas frigideiras Ó, tem até conjuntos de panela R$ 89,90 Ó, vem quatro peças Muito bonitinha, né amor? Coloridinha, ó Vem uma frigideira Uma leiteira E duas panelinhas com tampa Tem muita coisa em oferta, ó Tem esses conjuntinhos de copo aqui, ó Esses daqui eu já acho mais bonito É R$ 14,90 Tem desse aqui, eu tenho Uma tacinha dessa em casa, ó É R$ 10,90 E vem oito tacinhas Ó, potinho de mantimento R$ 7,99 E tem esses marinex aqui, ó Tá R$ 19,90 Tá bom o preço, viu? Porque esse negócio é tão caro Ó, uma coisinha que eu acho linda É tomar essas canequinhas pra café Vem quatro Tá R$ 12,90 Mas ele é R$ 14,90 Ó, no preço original Então não tem muita diferença, não Tem essas garrafas térmicas da Invicta Tem essas duas cores R$ 16,99 Ó, tem essa manta Que é aquelas bem quentinhas, ó Por dentro assim, ó Tá R$ 100,00, eu acho Kit, edredom e fronha Ah, ainda vem fronha, ó R$ 100,00 o casal Tá um preço bom E a gente vem, ó Na verdade, atrás do tapete Não sei se tem ainda Tem? Baixou Baixou o tapete? Mas é ele? Ai, acho que baixou o tapete, gente Era R$ 183,00 Era R$ 190,00 Mas tem que voltar a mãe Eu tinha um que era menor, lembra? Era? É, era Não era R$ 139,90 Era o menor Acho que não baixou, não A gente vem atrás do tapete Só que a gente não pegou o carrinho, né? Aí eu queria levar a taça Eu tô levando essa lâmpada e tal E... Nossa, tô com uma pereba gigante aqui Nasceu agora, viu? E o Antônio Carlos não quer ir buscar o carrinho Eu também não quero Ou seja, a gente não vai levar nada Mas tá muita... Tem muita promoção boa no Extra Sério, não deve ser só no Extra daqui não Deve ser em todos os Extras Mas pra quem for de Santos É o da Anacosta O 24 horas Compras feitas Aqui está o menino que leva o carrinho até o carro Olha aí, moço Caixinha? Por favor Depois eu dou uma caixinha pra ele Ele que tá levando minhas compras até o carro Que escuridão que é esse lugar Pronto, liguei uma lanterna Ó, nossas compras Chega em casa Eu mostro tudo pra vocês Chega em casa não Amanhã de manhã, né gente? Só que é esse vídeo Então vocês vão ver agora Tá muito escuro, né? E obrigada a seguidora Que me deu a dica De que o Extra parcelava Realmente o Extra parcela Não foi em 10 vezes Como eu queria Mas foi em 5 Então já tá bom O Extra parcelava em 5 Comprei o tapete Já vou falar aqui Porque vim pra buscar esse tapete E aí comprei mais algumas coisinhas também Mas o Extra tá cheio de promoção Vocês viram aí É que escuridão que é esse Extra, gente Vocês viram aí que eu filmei pra vocês Que tá cheio de promoção Deixa eu ver se tem alguma luz aqui Que tá um pouquinho mais claro, né? Isso, o Extra tá cheio de promoção Muita promoção Eu vou entrar ali pro carro Porque essas bicicletas no carro O carro nunca tem espaço Pra colocar as coisas no meu colo E aí amanhã de manhã Tudo clarinho Eu já mostro o que eu comprei pra vocês Mas estou muito feliz Com minhas compras Cheguei em casa ontem à noite Mas aí não vou mostrar pra vocês Porque já tava tarde As comprinhas que a gente fez lá no Extra Então eu vou mostrar agora Tudo que a gente comprou Foi coisa pra casa só, né? Pra decoração de casa e tal Então vamos lá Deixa eu mostrar aqui primeiro os quadros Todo mundo que conhece o Extra Sabe que o Extra tem uns quadrinhos lá Por... Às vezes tá R$19,90 Às vezes tá R$29,90 Varia preço E dessa vez tava R$19,90 Mas não tinham muitos legais assim Que eu gostasse Eu trouxe esse Porque eu achei legal Que ele tenha pegado a preta e branca Mas ele tem uma cor assim, sabe? Ontem o Carlos gostou bastante dele também E esse daqui é o tamanho menor Não é aqueles grandões que tem no Extra Igual que tá ali atrás Que eu já mostro pra vocês E aí a gente já decidiu mais ou menos Onde vai colocar Mas quando a gente colocar Eu mostro pra vocês Mas acho que eu já sei onde vai ficar E foi R$19,90, tá? Esse aqui Deixa eu ver se tem o tamanho dele aqui Não Acho que não tem medida É Não sei Mas esse é o menor que tem lá E aí a gente trouxe esse grande Que eu já tinha mostrado pra vocês em outro vídeo Deixa eu ir pra trás pra mostrar melhor Ó Que eu já tinha mostrado pra vocês em outro vídeo Que eu tinha gostado da câmera Mas eu falei que não tinha muito a ver com a casa E depois que a gente comprou o resto das coisas Chegou no sofá e tudo A gente viu que tem a ver sim Porque ele é bem Apesar dele ter rosas e tal Ele é bem minimalista Ele é bem Né? Assim E tem câmera que tem tudo a ver com a gente Né? Tudo a ver com o YouTube O Antônio Carlos ama fotografia Então tipo A câmera tem tudo a ver com a gente As rosas a gente achou que Deu uma pegada legal também Pra moldura Pra coisa Gente, eu tô com frio Eu não consigo falar Tô travada Deu uma pegada legal assim Pro negócio E aí a gente vai Colocar ele Eu acho que Atrás da mesa de jantar Na parede cinza Mas quando eu colocar Eu mostro pra vocês Por enquanto ele tá aí E esse é bem grande Esse é bem grandão mesmo Também foi R$19,90 Independente de ser o pequeno Ou grande O preço era o mesmo Mas quase não tinha nenhum Que eu gostasse lá Esse aqui foi um dos poucos Que eu gostei Eu queria com a moldura branca Tinha outros lá com a moldura preta Mas eu queria com a moldura branca Pra não dar muito destaque Na parede, sabe? E aí vai ter uma pegada de cor Nessa casa Aí gente Pra quem diz que não tem cor Vai ter uma pegadinha de cor Tanto dessas rosas Quanto desse daqui Além disso Eu filmei lá pra vocês Que tava na promoção Esses organizadores Eu comprei um Sei lá por quê Brincadeira Eu vou colocar na gaveta Do guarda-roupa Ou daqui do rack Pra organizar Coisas dentro Se separadinhos, sabe? Tava R$9,90 E aí pegamos duas taças também A gente pegou uma das maiores Que tinha lá Tá até molhada Que a gente usou E ela é tão fininha Que eu tenho medo de quebrar, gente Mas olha como elas são lindas Ó É muito fininha Ó, tá vendo? Nossa Dá um medo de quebrar isso aqui E elas custaram R$9,90 também Cada uma Eu trouxe só duas E elas são de 630ml Ou seja, são gigantes Daí elas estavam lá secando Eu trouxe aqui pra mostrar pra vocês Com exceção dessas duas coisas E dos quadros A gente comprou uma lâmpada, né? Mas é lâmpada normal Pra loja que tava queimando E compramos o que eu mais queria Que é o nosso tapete Ai, gente Olha que lindo Compramos o nosso tapete E ele é de 1,5 por 2 Não tinha maior Só tinha menor E ainda bem que eu peguei Porque só tinha dois lá Eu peguei esse Quando eu passei no corredor de novo A mulher tava com o outro Dentro do carrinho Ou seja, acabou Ela levou os dois Que tinham Não sei se vão repor, né? E eu percebi que ele pega Bastante pelo, né? Porque ele é Algodão Então ele pega bastante coisa Tipo o fiapo Dessa minha meia louca Aqui, ó Essas coisas Então eu vou comprar uma escovinha Pra manter ele limpo Mas eu amei aqui, ó Gente, eu gostei mesmo Assim, era o que eu queria E aí eu mudei Eu coloquei Olha que look Gente, que look belo Tô muito combinando Eu coloquei o espelho ali Eu acho que deveria ser Um espelho maior É bababá claro Mas eu gostei da proposta As fotos ali vão ficar legais Pra tirar no espelho E eu acho que deu Uma sensação de profundidade Tudo é teste, gente Então eu tô testando Com o que eu tenho Mas por enquanto Vai ficar ali E aí, ó Tá assim Eu voltei a cadeira pra cá Enquanto eu não compro o balanço Não sei se eu vou comprar mesmo Mas a cadeira vai ficar aí E aí você olhando daqui, ó A sala tá assim Lá naquele Onde tá o tripé Por enquanto o tripé tá lá Ali a gente já decidiu Que vai colocar uma planta Estiro bananeira Eu não lembro o nome Eu só não vou comprar ainda Porque eu não encontrei ela Pra vender aqui E eu encontrei ela Pra vender no Céa Gésper Em São Paulo Eu vi nos vídeos, na verdade Mas eu não tenho Como ir no Céa Gésper agora Porque é de madrugada E tá, tá, tá Quando eu for Eu vou comprar uma planta Bem grande Ela é tipo uma bananeira Ela vai ficar mais ou menos A altura do tripé mesmo Então vai ficar um negócio ali atrás Sabe, bem legal Porque eu vi que muita gente Falou pra mim Empurrar o sofá pra janela Eu não empurro o sofá pra janela Por dois motivos O primeiro que eu tenho a mora Então seria muito perigoso Um sofá encostado na janela Segundo porque eu vou colocar Uma cortina lá Então não tem muita lógica Ter um sofá encostado na janela E como que eu vou fechar a cortina Vou fechar por cima do sofá Ou toda hora que eu tiver que fechar E abrir a cortina Eu vou ter que empurrar o sofá Não tem lógica, né Terceiro que não tá me incomodando Eu não sei se no vídeo Eu passei que tá me incomodando O corredor lá atrás O que fazer lá atrás Não me incomoda Não sei se no vídeo Aparece de uma forma diferente Mas pra gente que tá aqui Tá super normal, sabe Essa distância assim Tá super de boa Quarto que esse Era o tapete dos meus sonhos Eu não encontrei maior Então se eu colocar mais pra trás Não vai bater O tapete vai ficar pequeno Pro tamanho da sala Então não vou mudar o sofá Mais pra trás E porque talvez Eu compre uma mesinha de escritório Pra colocar aqui E aqui seja o meu cantinho Do escritório Então vai ficar proporcional Mas pra mim tá muito Muito de boa Esse canto aqui Eu tô mais incomodada Com esse do que o lado de trás O lado de trás Eu não me incomodo não E a gente vai colocar Uma cortina quase de parede Inteira Assim que é a cortina Que eu usava na kitnet A gente vai colocar ali atrás Então ele vai dar Uma sensação de profundidade Falado pra mim Ter lá a janela Não vou ter lá a janela Primeiro porque Não vou gastar com isso Segundo porque Até falado pra mim Descontar do aluguel Mas a dona Mas a dona jamais Vai permitir isso Porque tipo Não é vantagem pra ela Ela nem Essa casa é alugada Mas ela quer até vender O apartamento Então tipo Pra ela não Não vai ter vantagem Sabe E eu não gosto de tela Gente Eu acho tela muito feio Desculpa De verdade Eu só teria tela Realmente Se eu tivesse Criança Que a gente sabe Que é muito perigoso Ou se eu tivesse gato Mas a Amora Não pula Ela não tem nem altura Pra pular isso daí A não ser que o sofá Tivesse encostado lá E claro que é perigoso Mas nessa distância É impossível Então eu não vou ter lá Mas obrigada Por quem deu opinião Eu entendi que era Pela segurança da Amora Porque se o sofá Ficasse muito perto Eu deveria ter lá Mas não vou ter lá Porque acho feio Eu não vou gastar dinheiro Com tela não Vou colocar uma cortina Gosto da janela grandona Aberta assim Ali vai uma planta Mas não agora Por enquanto vai ficar o tripé Mas também não tá Me incomodando ali atrás E aqui por enquanto Vai ficar exatamente assim Ou depois eu compro Uma mesinha Mas eu tô gostando muito Da sala assim Eu acho aconchegante O tamanho que tá Eu acho que se eu colocar O sofá muito pra trás Vai ficar muito longe da TV Eu não curto Eu gosto mais perto assim E a TV talvez Eu coloque ela na parede Naqueles suportes que vira Porque aí ela vira aqui Pra essa mesa De jantar, né Ou ela fica fixa pro sofá Então depois Quando eu for na Santa Efigênia Eu vou ver se eu encontro Com preço legal Aqueles suportes que vira E aí eu vou colocar ela na parede Ela não vai ficar mais no rack Mas por enquanto tá assim, ó O espelho ali tá bem desproporcional Mas ele vai ficar lá por enquanto Ou depois eu tiro E levo ali pra loja Ah, e legal que o tapete Ele cobriu os fios A gente conseguiu colocar o tapete Ó, bem em cima dos fios Tá vendo? Então não dá mais pra ver os fios O espelho ele tá só Cobrindo as tomadas Mas Ela ficou assim por enquanto O buffet do café Que eu já tô quase comprando Eu já ia comprar até agora Que eu tô sem o cartão aqui Ele vai ficar aqui mesmo, tá? Entre a mesa e ali Vai ficar ali Vai ficar exatamente ali Porque o tamanho dele é certinho Ali tem 88 O buffet tem 80 Então vai sobrar só tipo 8 centímetros E ele vai ficar exatamente aí Até pensei em colocar aqui Alguém até me deu essa ideia Mas Falta de tomada A gente tem lá e tem cá Então não ia ter diferença E aqui tá muito vazio, ó Então eu preciso preencher lá E eu fiquei bem feliz Com a interação de vocês Eu ainda não consegui ler Todos os comentários Porque o vídeo eu postei ontem, né? No domingo Então eu fiquei muito feliz Muito obrigada A todo mundo que interagiu A todo mundo que deu opinião A todo mundo que Eu tô anotando tudo, tá gente? Tem várias ideias que eu pego e tal Eu só vim aqui falar Que realmente a rede de proteção Ou empurrar o sofá mais pra trás Eu não vou fazer Porque é algo que a gente realmente Estando aqui A gente não gostou muito E eu sei que em vídeo Aparece diferente Às vezes aparece que tá muito espaço Mas não tá esse espaço todo, não Então Mas aí eu pego muita opinião de vocês Eu fico muito feliz Eu anoto tudo Todas as ideias E a gente vai, né? Adequando ao que a gente gosta também Mas eu tô gostando Não tô amando por enquanto E aí se eu quiser mudar a sala de lugar Colocar Rá que é onde tá o espelho Colocar sofá aqui E usar o mesmo tapete ali Vai dar também Passar a poltrona lá Pra onde tá o tripé Vai dar também Então Tá tudo bem Acho que daqui a alguns meses Daqui a algum tempo Eu mudo toda a sala E o legal daqui é isso Porque tem espaço pra mudar toda a sala Se eu quiser Gente, eu tô aqui na loja No quartinho Por isso essa iluminação Agora na hora de editar o vídeo Eu vi que ficou muito longo Se eu incluir o vídeo que eu gravei Na... Ontem, na terça O vídeo não A continuação que eu gravei A gente fez um home office E tal Mudei o espelho de novo de lugar Porque já vou avisando aqui nesse vídeo Que não gostei do espelho Onde ele tá nesse vídeo Eu mudei ele de novo de lugar E a gente fez um home office improvisado Mas eu vou colocar isso aqui no vlog de sexta-feira Tá? Então, hoje é quarto Eu vou colocar no vlog de sexta Ou meio-dia Ou às dezoito Eu aviso vocês lá no Instagram A hora que eu for postar Mas aí eu posto a continuação Desse vlog Tá? Então é isso Vou me despedir por aqui Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece de curtir De se inscrever no canal De compartilhar com os amigos De me seguir no Instagram De deixar sua opinião De me dizer se gostou das comprinhas Se gostou do tapete E é isso Um beijo E até a próxima Tchau